Começa nesta quinta-feira o 15º FENTA, que é o Festival Nacional do Teatro em Governador Vladares. Peças teatrais voltadas a públicos de todas as idades serão apresentadas. Os espetáculos vão acontecer na Praça dos Pioneiros, Mercado Municipal e Céu das Artes. Para falar mais sobre o assunto, vou chamar ele, que é repórter e também ator. Quer ver só? A deixa para ele. E nós estávamos todos ao vivo, quando de repente a turma do FENTA veio e ele foi falar. Pois é, Nicomédi, está aqui comigo, e com direito a camiseta personalizada. FENTA e Teatro e Minas e Bituruna e Governador Vladares, Nicomédi. Este evento de valorização da cultura, da cultura valadarense, acontece da próxima quinta-feira, dia 19, até o dia 22. Mas sobre este assunto, eu vou conversar com o Ademir Martins. Ele é diretor de comunicação e planejamento do FENTA, que é o Festival Nacional de Teatro. E ele vai falar para a gente aqui agora, Nico, qual o horário de abertura, que dia vai ser, os locais e, principalmente, vai custar alguma coisa para quem quiser assistir, prestigiar? Boa tarde para você. Boa tarde, primeiramente boa tarde a todos e todas que estão assistindo, acompanhando aqui o Telejornal. Todos os espetáculos são gratuitos, mas desde o ano passado a gente criou uma campanha para quem quiser fortalecer com um quilo de alimento não perecível. É legal ali na entrada dos espetáculos deixar com a gente, que a gente doa para os atingidos pela enchente. Ano passado essa campanha teve o nome Arte que Conecta, o nome da campanha do festival. E esse ano é Onde a Arte Cria Asas, porque o festival tem esse poder mesmo, essa possibilidade de fomentar a arte e a cultura dentro da cidade. A abertura é amanhã a partir de 15 horas no Teatro Imaculada e o encerramento é só no domingo. Tem espetáculo para todas as idades gratuitamente a entrada e é isso, é só vir e prestigiar. Mas quem quiser também fazer uma oficina, participar ainda mais do FENTA, terão oficinas e elas poderão ser acessadas com valor pago, não é isso? Isso, as oficinas não são gratuitas esse ano, elas têm um valor para fortalecer quem está ministrando a oficina. E todas as informações das oficinas estão disponíveis no nosso Instagram, arroba FENTA.GV. Esse ano nós temos oficinas de palhaçaria, cultura africana, teatroterapia e de percussão. Gente, é imperdível. Se eu fosse vocês, não perderia essa oportunidade, porque são pessoas super capacitadas. E logo as oficinas acontecem pela manhã e logo já depois do almoço ali, começa a programação dos espetáculos e vai até a noite. Tem espetáculo para todos os gostos. Pois então, este evento traz elementos da cultura valadarense, mas também convida grupos teatrais de outros estados do país, não é isso? Explica melhor para a gente. É isso mesmo. Para o Festival Nacional de Teatro acontecer, a gente abre um edital e vem grupos de toda parte do país mesmo, de vários estados. Esse ano a gente tem grupo de São Paulo, Minas Gerais marca a presença no nosso festival, tem grupo do Amazonas. Só para vocês terem ideia, os artistas se deslocam das suas cidades, vêm e apresentam o festival na nossa cidade. O festival é para o povo, mas ele também é do povo. A gente abriu o edital de voluntariado esse ano, então participa uma galera voluntária. E quem realiza o FENTA é a Companhia de Artes Asa do Invento, na qual eu faço parte, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laseiro e Turismo. Então, esse apoio do poder público é muito importante para o festival acontecer, mas também da população, porque o festival é para o povo, é para a cidade. Lembrando que é uma entidade independente, mas que agora recebe o apoio da Prefeitura de Governador Valadares. Qual é a importância disso para a cultura aqui da nossa cidade, este fortalecimento, ter ações como essas aqui no município? Assim, é de muita importância, porque a gente movimenta não só a cultura valadarense, mas como também o turismo. Vêm diversos públicos, e esse ano a gente recebe mais ou menos 150 artistas de outras cidades na nossa cidade, que poderão visitar os bares, restaurantes, os hotéis, os nossos espaços públicos, que inclusive a importância do FENTA na ocupação desses espaços. Porque o FENTA vai acontecer no Céu das Artes, Praça dos Pioneiros, Praça da Bíblia, que é logo ali ao lado da Praça dos Pioneiros, ali também no Teatro de Imaculada, no nosso auditório ali. Então, é a ocupação desses espaços não convencionais de teatro, mas que é aí aberto ao público. Ah, vai acontecer também teatro no mercado municipal. E assim, é inusitado ter teatro nesses espaços. Então, a importância é essa, é levar teatro para a rua, para o povo, e ter essa movimentação na nossa cidade. Para a gente finalizar, pode aí passar uma última consideração para o nosso telespectador, e também deixar o convite para que eles possam ir assistir as peças teatrais, né? É isso, gente. O público nosso é de 0 a 150 anos, tá? Não tem restrição de idade de público. Nós temos espetáculos infantis, espetáculos de palhaçaria, espetáculos de drama, comédia, de quinta a domingo. Inclusive, no domingo acontece a nossa premiação. Durante os espetáculos tem um corpo de jurados que avalia e é estilo Oscar mesmo. Não tem premiação de melhor ator, melhor atriz, melhor espetáculo. E tudo isso vocês podem acompanhar, dar o feedback de vocês, a opinião de vocês. Porque é isso, é teatro para o povo e do povo. E nós aguardamos vocês. Vem para o FENTA. Acompanha lá nas nossas redes sociais, arroba fenta.gv, as sinopses dos espetáculos, e você pode selecionar qual espetáculo assistir. Onde a arte cria asas. Tá aí, portanto, o Ademir Martins. Ele é diretor de comunicação e planejamento do FENTA, Festival Nacional de Teatro. Lembrando que o evento começa na próxima quinta-feira, Nicomédi, e vai até o domingo. O primeiro dia será a abertura às 15h, no Teatro do Imaculada, localizado na Rua São João, no centro de Governador Valadares. Nicomédi. Oi, Ivan. O Ademir tá do seu lado ainda ou já foi embora? Tá comigo aqui. Pergunta a ele que dia que ele vai me levar no evento, que diz que eu vou contar a minha história de vida. Pergunta a ele aí, ao vivo. Ademir, o Nico, nosso apresentador, tá perguntando quando você vai levar ele no evento pra contar a história de vida dele. Ah, o Nicomédi está misturando os eventos aí. Mas, Nico, esse convite tá mais que feito. Eu te conheço, a gente é do mesmo lugar, a gente lá é do Morro do Carapina. Então, assim, é como se fosse família. O Nicomédi faz parte da família aí. E qual que é o evento que você pode contar a história dele? Seria no evento mundial de palestras que ano passado o Valadares sediou, que é o TEDx, TEDx Governador Valadares. Inclusive, as palestras já estão disponíveis gratuitamente no YouTube. A galera já pode acessar a pesquisa lá, TEDx Governador Valadares. E o Nico tá mais que convidado aí pras próximas edições. Nico, Amédi, tô aqui do lado dele pra te falar uma coisa. O meu ingresso já tá garantido pra essa palestra. Eu vou ser o cadeirante número um, que vai ficar lá na fila, na primeira fila, Nico. É, você tá falando que vai ficar na primeira fila. Você tá se redimindo bem, viu, Ivan? Você tá... É, eu... Percebeu, né? É, daqui a pouco o povo de casa vai entender. Você tem... Você vai dizer que me ama também? Não, pode dizer. Esse é o momento. Olha, Nico, eu tenho um carinho muito especial por você. Você mora no meu coração e, detalhe, não paga nem um real de aluguel. Que nem Pedro negando Jesus. Ela negou amor que é ao vivo, ó. Ô, Nico, eu não faço isso, não. Vai lá, transmita o meu beijo no coração do Ademir, esse aí, querido, né? Esse é fera. Valeu, Ivan Duarte. Ivan tá bem aqui também.